Menina como eu tô linda Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal Pra quem me conhece, eu me chamo Nara Cícero e esse é o meu canal Pode ser você também, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações É fácil, prático e rápido E não tem como tu chegar aqui e não ser o meu amigo Não tem como tu chegar aqui e não se inscrever no canal Porque esse canal tem de tudo um pouco Esse canal alegra o teu dia Todo dia tem vídeo aqui no canal, tá bom? Então gente, hoje é o dia do milho A noite do milho Eu tô aqui suadinha porque eu fui pegar milho Aí eu vou tomar banho, vou estar aqui já, né? Com vestidinho, produzida, já cortando os milhos Que eu tô um pouquinho fedoreta Então gente, bora pra essa noite do milho Spend too much time Tchau, tchau! 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 Bom, minha gente, agora eu já deixei tudo pronto Já lavei o milho Aí agora eu vou pegar a panela E vamos botar dentro Aí vamos lavar só mais uma vez, né? Porque aqui é a louca da lavada Tô lavando aqui, ó E vou encher até o milho ser coberto com a água Prontinho! Agora vamos botar no fogo Tirei Aqui Agora vamos botar a tampa A tampa da minha panela Cadê a tampa da minha... Achei! Ai, ai, ai! Como eu vou comer milho cozinhado? Prontinho Prontinho Fechado Fecha Fecha Aí agora eu vou ligar o fogo Tem um fosso caindo Fosso caiu Achei! Pronto Agora eu vou acender o fogo Eu vou acender também aqui O do macarrão Que eu também tô fazendo macarrão Aqui e aqui, ó Prontinho Aí agora Aqui é as palhas que Que eu tirei Porque eu só tiro as palhas de dentro mesmo Eu nunca tiro as de fora Nega de fora é meia sujinha Aí eu tiro só as de dentro, ó Que é pra botar junto com o milho Vendo? As palhinhas Mas eu ainda vou lavar E vou enxugar Certo? E agora eu vou limpar a bagunça que tá aqui Que você não tem noção da bagunça que tá isso aqui Certo? Certo? Tchau E aí Minha gente, botei no fogo Mas houve um imprevisto Quem conhece? Que o gajo tá acabando Mas vai dar Vai dar porque Se você vir que ele tá acabando E você botar ele assim Ele ainda passa 15 dias Então já tá quase pegando a pressão aqui Vai dar certo Vai dar certo Eu vou comer meu milho hoje Tá escutando? Já já eu volto aqui com vocês Com o milhozinho Uh, delícia Uh, voltei Bom, minha gente, já desliguei O burjão tá assim Mas Eu tô feliz porque Cozinhou Quer dizer Eu não sei se cozinhou Mas a gente vai olhar se cozinhou Aí eu vou tirar aqui a pressão Eu acho que eu vou deixar sair por ele mesmo Que cozinha mais, né? Ou não Seja Mas daqui a pouco eu volto com vocês Já comendo um milho Duro ou mole Tanto faz Bom, minha gente Vou tecer na link lá E fica até melhor, né? Vamos ver se o bicho ficou bom Eu tô feliz assim Eu tô feliz então Tanto faz Tanto faz Hanиз아 Eu tô feliz Tanto faz Um, meu irmão é muito quente Muito quente Vai tá comendo O que? Perfeito Agora eu vou botar pros meus bichinhos Comer também Cortar pra eles E dar pra eles Que eles adoram Fechar aqui Então, gente Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, tá bom? Da noite maluca do vídeo Se tudo gostou Já deixa o joinha aí pra me ajudar E compartilha esse vídeo Olha um pouquinho do anúncio, tá bom? E tchau, tchau, amo vocês Tchau, até o próximo vídeo